É com muita tristeza que recebemos a confirmação da perda deste grande nome que deixa todos em luto. Tem essa e outras informações que a gente vai comentar agora nesse vídeo. Só que antes da gente continuarmos, olha só, algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clique no gostei para ajudar o nosso canal e caso tu seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. Após cantar para Renato Aragão em uma homenagem feita pelo Domingão com o Hulk, Lívia Aragão, filha do humorista, contou como é ser filha dele. Em um post feito no Instagram, a jovem publicou registros da apresentação no dominical e também cliques antigos de trabalhos feitos com o pai. Pai, que honra poder fazer parte dessa homenagem e principalmente que honra ser sua filha. Você marcou muitas gerações, levando alegria para as pessoas, mas queria dizer o quão feliz eu sou por ter você como pai. Sempre me perguntam como essa é a filha do Didi e preciso dizer que é inexplicável. Eu tenho tanto orgulho de ser sua filha e de saber que faço parte da sua história e você da minha. Que honra! No fim da legenda pessoal do post, a atriz continuou se declarando para o pai e não deixou de agradecer ao programa de Luciano Hulk. Domingão, que homenagem linda! Muito obrigada pelo carinho, Luciano Hulk e toda a produção que fez esse programa acontecer. Concluiu. Durante a homenagem, Renato Aragão foi às lágrimas ao ver a filha cantando. E vocês gostaram da homenagem para o nosso querido Renato Aragão, o eterno Didi Mocó? Deixa aqui o comentário abaixo e vamos para a próxima notícia. O músico Branco Melo, da banda Titãs, recebeu o diagnóstico de um novo tumor e precisará se afastar da agenda de compromissos profissionais. O baixista, que já retirou um tumor da língua em 2023 e um da hipofaringe em 2022, passará por uma nova cirurgia para remover o câncer em estágio inicial. A informação foi confirmada e divulgada pela assessoria de imprensa do Titãs em nota. Branco Melo passará por uma nova cirurgia, dessa vez para a retirada de um pequeno tumor inicial localizado em uma das amígdalas, que foi detectado em um exame de rotina. Ele ficará um período afastado dos shows e retornará quando completar a sua recuperação. Sérgio Brito, Tony Beloto, Beto Lee e Mário Fabre seguirão cumprindo a agenda de shows com o músico Caio Góes, que assumirá o banco até a sua volta. Finalizou o comunicado. Branco já realizou outras duas cirurgias na região anteriormente. Em novembro de 2022, o músico foi diagnosticado com um tumor na hipofaringe, que fica na entrada do esôfago, que o deixou totalmente sem voz. Assim como o tumor atual, este foi detectado em um exame de rotina. Em outubro de 2023, o baixista voltou a ser hospitalizado por causa de um câncer. Ele precisou remover, por meio de um procedimento médico, um pequeno tumor inicial na borda da língua. Então, momento de oração, né, galera, para o Branco Melo do Titãs. Deixe aqui o comentário abaixo, né, que é muito importante e vamos à próxima notícia. A influenciadora Ingra Soares, a mulher do músico Zé Vaqueiro, anunciou que doará as roupas do filho Arthur, que infelizmente faleceu aos 11 meses de vida. Antes de partir, o menino lutou contra a síndrome de Patal, uma alteração genética rara. Eu sei que vai ajudar muito, escreveu ela. Por meio dos stories do Instagram, Ingra compartilhou uma foto com alguns pertences do herdeiro. Ela explicou que a doação será feita para um hospital infantil filantrópico. Estou aqui separando as coisas do Arthur com o coração em paz e acredito que estou fazendo o certo, porque eu sei que o vai ajudar muito. Estou separando várias roupas, leite, fraldas e medicamentos. Mães guerreiras do hospital Sopai recebem com muito amor, completou a mulher de Zé Vaqueiro. E aí pessoal, o que vocês acharam da atitude da Ingra Soares, que está vivendo com essa forte dor que foi a perda do filho Arthur? Não só ela, como também o Zé Vaqueiro, os pais e toda a família. Deixe o comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. A influenciadora Virgínia Fonseca fez um alerta nas redes sociais sobre o novo golpe envolvendo o uso da sua voz. A mulher de Zé Felipe mostrou que criminosos estão se passando por ela com a ajuda de inteligência artificial. Cuidado com isso povo, avisou ela. Por meio do Instagram, a contratada do SBT publicou um vídeo que mostra como é feito a abordagem dos golpistas. No áudio, a voz diz, hoje é seu dia de sorte, você vai receber mil reais. Galera, por favor, cuidado com isso. Peço que vocês só acreditem no que eu postar aqui, pediu a influenciadora. Virgínia não é a única pessoa que passou por isso recentemente. Na última semana, a Paola Oliveira mostrou que sua imagem está sendo usada em anúncios publicitários nas redes sociais. A atriz alertou também que os vídeos são feitos por meio de inteligência artificial. Que coisa, né galera? A inteligência artificial veio para ajudar muitas pessoas, como também para os golpistas fazer o mal. Deixe aqui a sua opinião nos comentários e vamos à próxima notícia. Mama Brusqueta contou nas redes sociais que precisou acionar o corpo de bombeiros após ter sofrido um acidente em casa na última terça-feira, dia 23. A apresentadora de 74 anos, que recentemente chegou a ser internada com pneumonia, precisou de ajuda após levar um tombo. Ela passa bem e se feriu. A informação foi confirmada pela própria artista no seu perfil oficial do Instagram. Hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura. De acordo com a assessoria da apresentadora, ela sofreu apenas um susto e segue em casa e não teve complicações com o acidente. Para quem não lembra, em junho, a apresentadora havia ficado internada no Hospital São Luís Itaim, na Zona Oeste de São Paulo, após ser diagnosticada com uma pneumonia decorrente de uma broncoaspiração, quando há entrada de substâncias estranhas nas vias respiratórias. A ex-parceira de Kátia Fonseca também havia dado entrada em uma instituição de saúde em janeiro, quando chegou a ficar em uma UTI. Ela ficou cinco dias sob cuidados até se recuperar. Se vocês gostam da mama brusqueta, deixe aqui uma mensagem de apoio para ela. Graças a Deus que não foi nada grave, ela teve apenas algum machucado ali, mas nada que tivesse que ser internada. O cantor, pianista e guitarrista John Mayall, conhecido como o padrinho do blues britânico, infelizmente faleceu hoje em sua casa na Califórnia, aos 90 anos. Sua família anunciou a perda nas redes sociais, mencionando problemas de saúde recentes. Figura central no movimento revivalista do blues britânico, Mayall foi fortemente influenciado por bluiseiros americanos, mas os próprios pioneiros dos Estados Unidos afirmavam que deviam reconhecimento musical do blues aos esforços do artista inglês, que dedicou sua vida a manter o gênero vivo. Que notícia triste, que perda mundial né galera? Aqui fica os nossos sinceros sentimentos e agora vamos à próxima notícia. E para finalizar agora o resumo de hoje aqui do nosso canal com essas várias notícias, falaremos sobre o querido padre Fábio de Mello. Tem algo que aconteceu recentemente, olha galera que deixou todo mundo surpreso né? E colocou até a vida do padre Fábio de Mello em risco. Durante o A Tarde é Sua, da última terça-feira dia 23, a Sônia Abrão repercutiu o vídeo em que o padre Fábio de Mello expulsou um fã do seu show após ser atingido por uma garrafa pessoal, isso mesmo. A apresentadora disse, Isso é atitude de gente criminosa, capaz de fazer qualquer coisa, disse ela. Que coisa né galera, o que vocês acham sobre isso? Deixa aqui o comentário abaixo e até o próximo vídeo.